Vamos embora, né? Vamos lá Tchau, gente! Tchau! O que mais chama a atenção numa Ferrari, na tua opinião? Eu acho que é o barulho, é o roubo dela, porque é o roubo patenteado Nenhuma outra empresa que faça o carro de motivo pode copiar esse som O design dela também é bastante peculiar, assim, bonito Você pode não gostar de carro, mas não pode dizer que nada é feito Então, a aceleração é legal Meu Deus! Aqui tem o radar Só por isso que a gente parou, né? Ah, e depois significa a Popstar no carro, né? Todo mundo olha Todo mundo olha O legal também são as crianças, porque queiram ou não queiram os homens milhinhos, né? Eles têm um carrinho em casa de brinquedo E de repente ele vê esse carro vermelho gigante na frente dele Que é igualzinho àquele que ele tem em casa, então Chama atenção muito para as crianças também É o motivo de ver a reação que elas têm quando vêem o cenário E assim, qual os episódios mais engraçados que você já presenciou em um test-drive? Por exemplo, teve uma vez um menino que chegou no carro O pai dele falou pra ele Comigo, comigo, com você, como passageiro Ele tinha oito anos, foi passado Italiano Aí esse menino entra no carro E fala assim É, eu... De Ferrari eu entendo Aí eu falo Ah, tudo bem? Ah, eu chamava ele Ah, bom, Adam Acho que com oito anos foi esse menino de Ferrari É, porque eu tenho as modelinhas em casa Então ele conhecia as modelas A velocidade, a potência dos carros E daí, quando ele fez o giro comigo Um certo momento, eu disse, eu acelerei E ele parecia uma montanha-russa Ergueu a mãozinha pra cima, assim Muito engraçado, muito legal E o Otman me escreve no WhatsApp Você vira amigo de infância daí, né? Você vira uma espécie de... De ícone, assim Aquilo que eu falo sempre Essa criança, ela pode crescer E ficar rico e comprar Dez carros como esse Mas naquele momento que ele dirigiu A primeira vez que ele foi de passageiro Ele nunca mais esqueceu Então, assim, é... Mexe muito com a emoção das pessoas É um fato de uma coisa que é Pra muitos é Considerado inatingível Muito caro, muito difícil Ou com outras prioridades da vida Que não são Que não são comprar um carro Uma vez teve um senhor Um rapaz Teve um rapaz que chegou Falou assim Ricardo Amanhã eu venho com meu pai E faço de conta que você me conhece Que você é meu amigo Eu quero que ele dê uma volta com você Ainda mais difícil Ele já é... Já é irgoso Mas se ele souber Que o giro é apagamento Ele não vai aceitar Então faz conta que você é meu amigo Eu acho triste Vai tudo bem com isso No dia seguinte Chega ele Um pai Uma mulher Um cachorro E como se você me conhecesse Tudo bem Ricardo Tudo bem Eu sou o Pepe Ricardo Porque eu sou o Pepe Ricardo Eu não lembro É difícil de falar O Pepe Ricardo Então é o Pepe Ricardo Aí chega e fala Olha Tudo bem, tudo bem Tudo bem aqui Tudo bem tranquilo Olha, isso é meu pai E tal Eu vim poder conhecer você E tal Daí que eu tinha dito Que eu tinha uma Ferrari Ah, tudo bem Há um certo momento Eu vim poder falar pra ele Assim É... Você tem uma foto comigo? Aí esse senhor Pagava branco Cabelo branco Mas ele quer arrepia Aí ele fala assim É... Sério? Não Sério Ah, aceito Aí veio Subiu no carro Entrou no carro Com o passageiro Lógico que seus 80 Passa anos Fala assim Então chegou o dia Porque eu vou lá Do Ferrari Nossa, daí eu Só pode ser Eu tenho um ataque Do coração aqui no carro Assim, mas Entenda com as minhas costas Assim Ele entrou no carro E tal Bateu um bom papo Passa na lei Comida Comida Algumas vezes Quando eu volto Esse senhor Chava o carro chorando Porque pra ele Eu tinha uma opção De emoção Porque ele tinha Eu era jovem Ele disse Então ficou uma coisa Que ele sempre gostou Assim Desde muito jovem Aí você vê alguém Estando chorando Aí eu falei pra ele Ó Vixe Ele paga O que aconteceu aqui Você esquece Aí ele pega Os 100 euros Faz uma bolinha Assim De dinheiro Joga no carro E fala Não Porque eu sei Que meu pai Não tem três Então algumas coisas Se marcam As pessoas podem pensar Que é uma coisa banal Que é fútil Mas tem um sentimento Mas pra quem tem Tem esse pouco sonho Vale mais o que custa Assim Efetivamente Tá vendo Só porque a gente Tá na Ferrari Sai da frente Que a gente Tá passando Nossa O que as pessoas O que as pessoas Dizem depois do passeio Ah então Isso é legal Porque Porque a gente Não tem nenhum Cliente insatisfeito Até hoje Não tem porquê Uma Ferrari Até hoje Ninguém é de ser do carro Que não tivesse o sorriso Do outro Tem quem chora Tem quem ria Tem quem fique quieto Não consiga falar Fica católico Mas eles sempre gostam Tipo pra mim O incrível Tá sendo Acelerar E frear Tão rápido Porque parece Que não vai dar tempo De diminuir A velocidade Quando está chegando Quando está chegando Perto do carro Da frente É não O carro tem Mas também tem Freio É não Não tem Não tem Mas Não tem Mas Não tem Não tem Uhhhh Uhhhh Vamos ao mesmo Uhhhh 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 Gostoso Tem respostas imediatas E tem uma roupa bem legal Igual Olá Qual foi a tua sensação a primeira vez que tu andou numa Ferrari? Quando eu comprei a Ferrari A minha sensação era de Satisfação Porque eu sempre gostei de carro Desde muito jovem Quando eu estudava engenharia por exemplo A minha prancheta Eu tinha uma Ferrari Eu sempre tive um objetivo Comprar uma Ferrari um dia E eu falei isso Que eu queria comprar antes dos 40 anos Não sou rico de família Não trabalhei Então sempre foi uma coisa que eu queria fazer Quando eu comprei A Ferrari Eu me senti feliz Senti satisfeito Realizado Senti com um desejo Com um objetivo Comprido assim E dormi no carro as primeiras 3 noites Ah é? É confortável pra dormir? Não Só pra dirigir Só pra dirigir Então como é que foi? Muito bom Muito bom Adorei acelerar Esse negócio desde lidar e é comigo Qual é a reação das pessoas na rua? É de quem vê um cara de Ferrari Sim Tenta ver quem está dentro Tenta ser curioso É legal É um pouco Pode não parecer Mas eu sou um cara tímido Então é um pouco Embaraçante as vezes Porque qualquer lugar que você vai Você para um semáforo E o pessoal fica olhando É legal quando tem criança Quando tem jovem Porque eles interagem com você As crianças dão tchauzinho Os jovens vêm para acelerar Mas é um pouco É um pouco Embaraçante o fato de você estar Sendo observado assim O tempo todo Mas é É o preço que você faz Faz parte né? Faz parte 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 Dá pra sentir o coração acelerar O objetivo é esse? É, né?